Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem rio nem fado, mas inclina o corpo pra lá e pra cá. Não conhece nem lá do princípio, mas fecha os olhos e sorrindo. Roda, 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 os braçinhos no ar, não fica tomba nem está em lugar. Põe o cabelo, uma estrela em um velho, e diz que caiu no céu. Esta menina não pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e quer dormir com as outras meninas.